Bota a sua mãe e dão glória pra Jesus Glória a Deus A brinda diz Que o homem que não tem tempo pra Deus Vive perdendo seu tempo Mas nós glorificamos o Senhor Jesus Cristo Que nós teremos tempo Nesta tarde pra adorar o Rei do Rei E Senhor do Senhor Aleluia Apocalipse 3, 20 Tá escrito Jesus disse Eis que tua porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Abri a porta e estarei com ele Comigo Jesus, ele tá batendo a minha porta Na sua porta nesta tarde Qual que atrapalha a bênção Qual que atrapalha o milagre Acontecer na nossa vida Mas Jesus está batendo Nesta tarde Jesus disse Eis que tua porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Abri a porta, a porta que Jesus fala É a porta do coração Do ser humano Se ele abrir Jesus entra E faz prodígio E maravilha Existia Um homem Um artista Prático Muito famoso Na cidade E ele fazia muitos quadros Ele fez milhares Milhares e milhares De quadros Mas só uma vez Ele fez um quadro Muito lindo Que chamou a atenção Do seu filho De 10 a 11 anos E aquele filho Chegava e olhava Naquele quadro E dizia Papai Esse quadro É muito lindo Papai De todos os quadros Que o senhor fez Meu pai Esse aqui ganhou É muito lindo E a frase Que o senhor escreveu Ali Papai Eis que no Porto e bato Se alguém ouvir A minha voz Abri na porta E saia Papai É muito lindo Mas tem um defeito Nesse quadro Papai E aquele pai Daquele menino Olhava naquele quadro E não conseguia Olhar o defeito Que tinha aquele quadro E aquele menino Continuava a dizer Papai Esse quadro É muito lindo De todos os quadros Que o senhor fez É muito lindo Mas tem um defeito E a frase Que o senhor escreveu Ali Papai É muito lindo Jesus dizendo Nesse tua porta E bato Se alguém ouvir A minha voz Estarei Sarei com ele Comigo E aquele menino Disse aquela palavra Um monte de vez E aquele pai Daquele menino Olhava e não achava O defeito Daquele quadro Até aquele menino Falou Papai O senhor já viu Esse quadro Como é lindo E o senhor já viu O defeito Papai O senhor colocou O pensaduro Só pro lado de dentro O senhor não colocou O pensaduro Pro lado de fora Papai Aquele pai Daquele menino Colou só a cabeça Falou Não meu filho É quando Jesus Criou Fez o mundo Do quanto Jesus Fez o ser humano Ele colocou A árvore do peito Mal E ali E hoje Você coliza Dois caminhos Seu inferno Essa Essa peixadura Pro lado de dentro Ali você coliza Que só o ser humano Só ele pode abrir Nem Deus pode fazer nada Nem Deus pode fazer nada Porque Deus Deu um barbito Para o ser humano Escolher o caminho Que ele deve andar E aquele homem Falou Para aquele menino Meu filho O ser humano Só ele Pode abrir A fechadura Só ele E você Tem uma chave Que pode abrir O coração Para Deus entrar Se você não abrir O seu coração Deus não entra No seu coração Porque Deus não invasou Deus ele é amor Ele só entra Se você permitir Ele entrar no seu coração Se você abrir O seu coração Nessa tarde Abre o seu coração Só você tem A fechadura Só você tem E só você pode Abrir Para o Senhor Com a demorada Abre o seu coração Nessa tarde Para Deus fazer morado Na sua vida E transformar A sua vida Nessa tarde Amém? Vamos ouvir A irmã Cristiane Silvana